Como tradicionalmente, Kupinchas, eu finalizo a live com os monstrinhos do folclore japonês, no qual esse aqui já rodou em blogs, esse caso aqui, que eu queria contar pra vocês pra desmistificar um detalhe do caso, tá tudo certinho o que vocês acharem sobre Bake Kudira. Bake Kudira Kupinchas, baleia fantasma, o único detalhe só é que ela não existe mais, ela nunca mais apareceu, mas contam que Shimane, Shimane, foi na província de Mar do Japão, Idegumo, a antiga província japonesa, que hoje corresponde à província de Shimane. Certa feita, isso foi no período Edo, viu? Pescadores avistaram no mar uma baleia branca. Os pescadores então foram pegar os barquinhos e foram lá tentar caçar essa baleia, na época que se caçava baleias no Mar do Japão. Os japoneses levaram à extinção as baleias, viu? Que ódio que dá. E eles meteram a lança contra aquela baleia, só que viram que os arpões, lanças não, os arpões, os arpões passavam por ela. E eles notaram, era de noite esse caso, eles finalmente notaram que não era uma baleia comum. Era um esqueleto de baleia, sabe? Lutando contra as ondas, balançando contra as ondas. E lutando contra os pescadores. Esse foi o caso, certo? Da baleia fantasma. Quando os pescadores perceberam que aquilo... Uma baleia esqueleto que eu pensei. Mole. Quando os pescadores perceberam que aquilo era um fantasma, tentaram se afastar e nessa hora eles notaram que a água, na volta dessa baleia, tinha uma cor diferente. Começou a saltar peixes diferentes que eles nunca tinham visto. E toda aquela área onde eles estavam com essa baleia foi cercada por pássaros sinistros negros. Sabe? Que eles nunca tinham visto antes. Eram peixes estranhos, pássaros estranhos voando e esse esqueleto de baleia nadando, lutando contra eles. Se empirulitários baforidos, sabe? Em direção à costa. Aportaram. E esse monstro foi em direção ao alto mar. Os pescadores, então, concluíram que era o espírito vingativo das baleias mortas por eles. E essa baleia nunca, nunca mais apareceu. O único ponto de diferença, viu? Com os textos que existem aqui em português na internet brasileira e até vídeos, talvez, sobre baqueco de irá. Nunca mais apareceu. E não há nenhuma menção nas fontes japonesas de que quem vê ela é amaldiçoado. Só isso. Foi só um caso. Uma lenda que aconteceu lá no período do Edo. Uma lenda. Porque não é exatamente um caso. É uma lenda contada de boca a boca pelos pescadores. Província de Iidegumon. Província de Ximanequen. Ximane. Hoje em dia. É isso, Cupincha. Você precisa também contar esse caso aqui da Baqueco de irá. Não sei de onde é que os caras tiram essas coisas, não. Quem vê ela vai ser amaldiçado. Não, ela nunca mais foi vista. Foi só uma única vez na história. Que tem essa lenda. Ela foi avistada só uma vez e nunca mais. E aí o pessoal está escrevendo por aí. Colocando. Ah, mas quem vê? Ela não vai ver mais. Ela nunca mais apareceu. Meu Deus do céu.